Mandioca brasileira, olha, vendida aqui no Japão, tá? É bem provável, pela embalagem, tá? É bem provável que ela é plantada aqui mesmo, no Japão, tá, gente? Olha, por brasileiros aí, tá? Que tem brasileiros que tem plantação, assim, de mandioca, de um monte de coisa aqui no Japão, tá bom? Bem provável que é, porque não tem nenhum desenho aqui na embalagem, né? Vou experimentar, dessa embalagem aqui, vou experimentar pela primeira vez, porque desse produto brasileiro, todas as que eu comprei, é uma delícia, tá bom? Mas todas vinham com aquela embalagem, tá? O desenho na embalagem, esse aqui não veio, tá? Mas eu vou experimentar pela primeira vez, mas eu acho que é gostoso, assim, acho que vai estar aprovado, assim, com certeza, olha, vou fritar agora, já coloquei a gordurinha pra esquentar o óleo. Oi, galerinha, olha que delícia, gente, olha, coxinha de frango aqui no Japão, tá? Olha que delícia, coxinha de frango, mandioca, olha, gente, essas delícias, existe aqui no Japão, tá vendo? Mandioca, nossa, isso aqui é uma riqueza, isso aqui é tudo de bom, pão de queijo, tinha mais, tá, gente? Mas a gula é tanto, acabei comendo um monte, só sobrou esse, que eu lembrei que eu tinha que fazer um videozinho, por isso, gente do céu, olha, suco de maracujá, suco de maracujá, cadê, cadê? É, os dois, é suco de maracujá, olha a nossa queridinha brasileira aqui, temperarisco, arisco não, quitano, né? E bicarbonato, gente, aqui é das lojas do produto brasileiro aqui no Japão, tá bom? Olha, gente, que delícia, olha que delícia de coxinha, adoro, gente, mandioca frita, é tudo de bom, essas delícias também existem aqui, existe no Japão, tá vendo? Olha, é tudo de bom, tudo, tudo, é muito bom, que delícia, gente. Quem já comeu, sabe do que eu estou falando, que essas delícias, pão de queijo, né, coxinha, coxinha de frango, mandioca, olha aqui, já coloquei a gordurinha lá no fogo, já, já, já vou fritar essas delícias aqui, gente, é muito bom, eu recomendo. Olha a delícia brasileira aqui, gente, aqui no Japão, tá vendo? Que delícia, coxinha de frango, comprada nas lojas brasileiras aqui, nas lojas brasileiras que tem aqui no Japão, tá? Pão de queijo, eu já comi, só sobrou esse, e mandioca, gente, eu vou fritar agora, já coloquei a gordura lá no fogo, vou fritar na gordura mesmo, não vou nem colocar na panela ali não, hein? Ai, não vai, não, vai ser no óleo mesmo, aquele jeito é bem tradicional mesmo, tá assim, olha, e vou saborear essa delícia, gente, é tudo de bom. Quem já provou dessas delícias, sabe o que eu estou dizendo, tá? É muito bom, olha que delícia, gente. Olha o que temos pra hoje, pra hoje não, pra agora, gente, gente, olha aqui, que delícia, vou pegar com a mão mesmo, porque minha mãozinha está limpa, olha que delícia, coxinha de frango, gente, olha que delícia, nossa, que delícia, maravilha, maravilha, vou preparar, vou preparar já, essa aqui eu vou deliciar, gente, é muito bom, que delícia, que delícia, eu nem acredito, nem acredito, gente, que felicidade, faz uma cara que eu não como coxinha. Olha, tem coxinha pra agora e tem um dos dois, já sei o que vou fazer, espera aí. O que temos pra hoje, coxinha do produto brasileiro, gente, coxinha e mandioca, mandioca frita, coxinha de frango e mandioca frita, do produto brasileiro, olha que delícia, eu vou fritar na gordura mesmo, vou fritar na gordura, gente, que delícia, nem acredito, nem acredito, vou esquentar, deixar esquentando a gordura e já volto. Tá parecendo o uísque nesse, esse óleo aqui, que óleo amarelo, né, parece o uísque. Vou deixar, vou fritar a mandioca, qual que eu frito primeiro? Coxinha, duas bandejas de coxinha, que delícia, olha, gente, que maravilha, maravilha, essas coxinhas é uma delícia, gente. O sabor nem se fala, é maravilhoso, deliciosa. É aqui das lojas, aqui dos produtos brasileiros que tem aqui no Japão e essa semana até eu fiz um vídeo aí, tá? Eu soltei o vídeo, tá? E até tava comentando dessa loja, né? Propaganda não, tá bom, gente? Não estou fazendo propaganda não, né? Não estou fazendo comercial não, mas quem sabe, né? Se a dona da loja aí quiser me patrocinar, ó, olha, eu aceito, tá? Não é propaganda não, mas é, eu tive lá, essa semana lá, né, perto da loja, aí eu vi aí, eu comentei com vocês dessa loja, que é uma loja assim que atende bastante brasileiros aqui no Japão, tá? Não é só brasileiro não, hein, gente? Japoneses também, todas as raças aí, tá? E lá tem bastante coisas gostosas, eu fazia compra lá, eu parei de ir lá, né, assim, um tempo, né? Mas não é por nada não, assim, sabe? Mas é lá, é um lugar muito bom, atendimento é maravilhoso, tá? Eu gosto de ir lá, gostava de fazer compras lá, um atendimento bom, as coisas de lá, tudo assim, de qualidade, coisas boas, carne, tudo de bom, tudo de bom, tá? Tem bastante variedades lá, muita coisa gostosa, tá bom? E tem nos vídeos aí, até falei dessa loja, hein? Eu falei dela essas semanas, quem entra nos meus vídeos aí, vão ver lá com o dedinho lá, apontando pra essa loja, tá? É uma loja maravilhosa, tá, gente? Eu não posso falar das outras, né, mas essa era a loja que eu mais frequentava aqui no Japão, tá bom? Que fica mais perto da minha casa, não fica tão perto não, mas fica, tá? Então, e o atendimento lá é maravilhoso, tá bom? Maravilhoso mesmo, o pessoal que trabalha lá, hoje eu já não sei se já mudaram de dono, assim, né? Mas antes eram as pessoas maravilhosas que tinham lá, tá bom? E as coisas de lá é uma delícia, gente, uma delícia! Muito bom, eu recomendo, tá? Mandioca brasileira, olha, vendida aqui no Japão, tá? É bem provável, pela embalagem, tá? É bem provável que ela é plantada aqui mesmo, no Japão, tá, gente? Olha, por brasileiros aí, tá? Que tem brasileiros que tem plantação, assim, de mandioca, de um monte de coisa aqui no Japão, tá bom? Bem provável que é, porque não tem nenhum desenho aqui na embalagem, né? Vou experimentar, dessa embalagem aqui, vou experimentar pela primeira vez, porque desse produto brasileiro, todas as que eu comprei é uma delícia, tá bom? Mas todas vinham com aquela embalagem, tá? O desenho na embalagem, esse aqui não veio, tá? Mas eu vou experimentar pela primeira vez, mas eu acho que é gostosa, assim, acho que vai tá aprovada, assim, com certeza, olha, vou fritar agora, já coloquei a gordurinha pra esquentar o óleo e vou fritar, fritar essas delícias, nada de frescura, vai com a mãozinha mesmo, que minha mãozinha está limpa, olha que delícia brasileira, mandioca brasileira no Japão, pra quem gosta, né? Quem gosta de mandioca aí, gente, olha, sopa de mandioca agora no inverno, hein? Nossa, cozinhada aí com carne, com costela, gente, é uma delícia fazer uma sopa assim, sopa de mandioca, né? E também fazer bolo é uma delícia e frita frita, nem se fala, eu vou fritar agora. Tô com medo de explodir, gente, olha, eu sou um desastre pra fazer fritura, tá, gente? Eu tenho medo, por isso que eu uso mais a panela, né? Eu gosto de usar panela, mas mandioca, eu nunca fiz na panela, parece na gordura mesmo. É bem a tradicional mesmo, é assim, eu tô colocando aos poucos, porque ela tá congelada, olha, nossa, olha, essa daqui, pra quem não sabe, a maioria sabe, né? Só se for com o japonês que não sabe, tá? Mas brasileiro já sabe, né? É uma mandioca pré-cozida. Mandioquinha pré-cozida. As delícias, gente, depois de frita, você põe um salzinho, põe ajinomoto, nossa, maravilha. Vou fritar um, depois eu frito o outro. Vou logo já aproveitar e colocar esse outro pacote, né, que depois vai dar preguiça. Ai, preguiçosa, gente. Olha, vou colocar logo ali. Ai, tá espirrando tudo. Tá espirrando. Tá bonita, hein, gente? É a primeira vez que nós estamos experimentando, hein? Dessa marca. Eu não sei nem que marca, eu tô falando marca, mas não tem marca. Eu também nem vi na embalagem, vou dar uma olhadinha pra mim ver. Não vi nenhuma etiqueta, não vi nada, mas não importa. O importante é que ela seja gostosa. Não importa. E se vende lá do produto brasileiro, é de boa qualidade, sim, com certeza. Com certeza, porque lá, as coisas lá, é de boa qualidade mesmo. Porque eu já fiz compra lá, eu sei que é. Então, né, tipo assunto. Agora, é só deixar fritar e experimentar. Pra mim ver se realmente é boa. Mas com certeza é, ó, maravilha. Deixar fritar, faz bom? Olha que linda, gente. Mandioca brasileira. Aqui no Japão. Mandioca frita, gente. Ai, que delícia. Preparando aqui, pra colocar. Preparando as travessinhas aqui, pra receber a mandioca frita, gente. E depois, preparando esse outro pra receber a coxinha. Tchau, tchau. Pronto. As delícias estão prontinhas. Pra receber as maravilhosas gostosuras. Tchau, tchau. Olha, já tá quase no fogo. Olha, olha. Nossa, olha essa aqui, que linda. Nossa. E já espirrou tudo aqui no fogão. Tá tudo melado. Fritor é assim mesmo, né? Hum. Ah, essa colher aqui tá péssima. Vou pegar. Gente, que linda. Gente, que linda. Gente, que linda. A mandioca, eu acho que a bicha é boa mesmo, hein. Olha aqui. Nossa, que cor linda. Muito linda mesmo. Vou começar a tirar assim, ó. Com o rachi. Porque essa colher aqui tá péssima pra tirar, gente. Olha. Que linda. Que linda. Muito bonita. Vale a pena, né? Vale a pena ter sujado o fogão, gente. Mas espirrou, foi tudo. Tá tudo lambuzado aqui. Mas fritura, né? Fritura é isso. Fritura é gordura, gente. Olha. Nossa, como ela é sequinha. Ela é crocante. Meu. Que delícia. Eu acho que é boa mesmo, hein. É só experimentando, né. Pra saber, né. Primeira vez que nós vamos comer. Essa aqui é uma mandioca. É. É uma mandioca sem nome, tá, gente. Só tem o nome da loja onde foi comprada, tá. Mas é uma mandioca. Não tem assim. O nome, tá. Na embalagem ela não tem. Olha que crocante. Gente, que linda. Olha só, galerinha. Depois de finalizada de frita a mandioca. Olha a textura. É uma delícia, tá. Eu coloquei, olha. Dá pra ver aí, né. Coloquei sal e coloquei a ginomoto. Gente, mas tá uma delícia. E vocês sabiam, né. Que logo assim, quando frita. Vocês põem o sal. Porque aí ela vai penetrar melhor. O sabor, tá. Porque se você deixar esfriar. Aí fica mais difícil, assim. Pra pegar o gosto do sal, tá bom. Aí logo assim que você frita. Porque ela vai estar quente. Aí você já põe um salzinho. Sal pica aí com sal. Aí, ó. Fica uma delícia. Eu coloquei a ginomoto e sal. Olha. É uma delícia, gente. Crocante mesmo. É gostosa, hein. Não tem marca na embalagem. Mas olha, vale a pena. É maravilhosa. Ó. Ó o barulho. Crocante. Uma delícia, gente. Eu recomendo, tá. Mandioca brasileira aqui no Japão. Olha, pessoal. A mesma gordura que eu fritei a mandioca. Eu vou aproveitar e vou fritar a coxinha, tá. Porque é uma gordura limpa, né. Vou aproveitar, tá bom. Assim, fica ruim, assim, caso você frita a coxinha e depois fritar a mandioca, já não fica legal porque você vai ter que limpar o óleo, né. Vai coar o óleo, né. Isso eu tô falando pra vocês. Se caso vocês for fazer nesse tipo aqui, tá. Fritar na gordura, tá. Mas caso vocês for usar panela, aí, né. Melhor ainda. Mas eu não quero. Eu quero usar aqui, ó. Frito na gordura, tá bom. Pra, assim, ficar mais, assim, parece mais gostinho brasileiro, tá. Então, eu vou aproveitar o óleo, tá. Que eu fritei a mandioca e vou fritar a coxinha agora. Vou começar a colocar. Olha. Tá bom, hein. Vou colocando aos poucos, né. Espero que não grude, tá. E ela, como ela não tá empedrada, ela só tá, assim, ela tá, uma, é, isso aqui tipo assim, uma coxinha fresca, tá, gente. Ela não tá empedrada, não. Então, melhor ainda, sabe. Ela vai fritar rápido. Nossa, pense no fogão melado de gordura. Melou tudo. Tudo. Vou tirar essa colher. Espero que não desmanche a minha coxinha, mas eu acho que não, tá. Às vezes também depende muito, né, gente, da qualidade do óleo, tá. Apesar do meu óleo aqui, ele tá limpo. É óleo limpo. Só que, às vezes, tem óleo aqui no Japão que é próprio mesmo pra fritura. Mas aqui em casa a gente não tem essa, não. A gente compra o que achar. E, às vezes, também o que tiver mais em conta, né. A gente não olha muito, assim, se é de fritura, se é de não sei o que, não sei o que lá mais. Entendeu? É o que tiver ali na reta, ali, você vai fazer compra, achar e pegou e boa. O que eu sei dizer mesmo é que eu gosto mesmo de comprar aquele óleo que vem na embalagem grande. Aquele, sim, eu gosto. Mas é só por causa da embalagem, né, que vem bastante, né. Vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente. Assim, ó, que vem nessa embalagem aqui, ó. Ó, tá vendo? Nessa embalagem. Eu gosto, tá. É só, não é, talvez, não é muito pelo óleo, não, tá. Porque eu não sei muita diferença. É mais, é porque é grande. O frasco é grande. Ui, vou aumentar aqui, porque o negócio parece que não vai grudar, hein. Como ela não é congelada, ela frita rápido. Hum, queimei meu dedo, gente. Acho que eu queimei meu dedo. Ai, como tá doendo. Ai, que delícia. Olha aí, olha a textura, a textura. Olha a qualidade da coxinha. Eu não falo pra vocês que nesse produto brasileiro, os produtos de lá é maravilhoso. Olha, gente. Olha, a coxinha, ó. Eu não tô nem mexendo, né, pra não coisar. Eu só tô pegando aqui, ó, segurando aqui e dando uma chacoalhadinha aqui. E ela não tá grudando. Pode ver, olha, tá bonitinha. Porque tem coxinha que quando a gente vai fritar, ela gruda, aí depois, se você vai mexer, ela abre todinha lá dentro da gordura, tá? E essa não. Olha, olha que linda tá ficando. Aí, ó, eu tento mexer, ó. Mexo, aí ela vira, olha. Ela vai virando, gente. Olha que linda. O produto, as coisas de lá, desse produto brasileiro é maravilhoso. É muito bom. Uma hora eu vou fazer uma visitinha. Hoje, quem foi fazer uma visitinha lá foi minha filha e meu gênio. Uma hora eu vou fazer. Vou voltar lá novamente. Lá as coisas de lá é muito boas, sabe? Não é que dos outros não é, né, gente? Aqui no Japão, assim, é brasileiro, né? É loja de brasileiro. Então, as coisas são de qualidades mesmo. São coisas boas, são gostosos, são deliciosos, são as delícias, né? Do Brasil. Então, assim, todas as lojas que eu já frequentei aqui no Japão, assim, de produtos brasileiros, tudo eu gostei, gente. Tudo, tudo, tudo. Tudo tem suas delícias. Tudo tem seus temperos gostosos. Às vezes um tempero é diferente, mas é uma delícia. Tudo de boa qualidade, tá bom? Olha que linda, olha. Nossa, olha. Não tô nem, olha, só dando a mexidinha. Olha, gente, não tá grudando nada, 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 olha. Essa aqui é uma coxinha de frango, tá? Olha, às vezes eu nem acredito. Será que é verdade mesmo? Olha, como pode? Como pode? Não grudou nada, gente. Olha que legal, olha. Não grudou. Olha. Já aconteceu de grudar, assim, em outro produto brasileiro que eu já comprei, já aconteceu. Mas sabe por quê? Porque ela veio congelada. Tava congelada, entendeu? Então aconteceu. Mas essa não. Essa aqui tava assim... Ela tá fresca. Olha. Ela tá fresca, tá vendo? Ela não tá congelada. Mas a textura dela é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Nossa, estou me achando, gente. Estou me achando. Olha. Parecendo assim que foi eu que fiz. Estou mostrando aqui pra vocês. Até parece, né? Até parece. Ai, meu Deus. Olha. Muito bom. Agora eu vou fritar esse outro. Olha, pessoal. Eu fritei, né? As duas bandejas. Primeiro eu fritei a mandioca, tá? Dois pacotes de mandioca. Fritei. A gordura ficou limpinha. Aí eu agora fritei a coxinha. Olha que coxinha linda. Tá vendo? Olha a gordura. Fritei duas bandejas. Fritei essa aqui, né? Como não deu no coube tudo aqui. Agora eu tô fritando esse restante. E olha a gordura como tá limpinha, gente. Limpa, limpa, limpa. Olha. Olha. Tá vendo? Olha que gordura limpinha. É por quê? Porque a coxinha, né? Ela foi enrolada. E... Como fala? Não ficou assim solto, né? A farinha de rosca assim, né? Eu acho que é outra coisa que eles põem aqui, né? Olha como que ela fica, ó. Ela não fica crespinha. Ela fica assim, gente. Olha. Olha que delícia. Já, já. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem, tá? Vamos abrir junto. Agora eu vou procurar a minha pimentinha. E comer com pimenta. Pimenta. Refrigerante brasileiro. É, tubaína. Hoje já veio completo, né? O que temos hoje, hoje vai ser o quê? O prato de hoje é mandioca frita e coxinha. E pão de queijo. Pão de queijo eu já comi. Ai, ai. Olha que linda. Muito linda mesmo. Vou dar uma aumentadinha aqui mais no fogão pra ver se assa rápido, frita rápido. Coxinha pra mim tem que ter isso aqui, gente. Pimenta. Engraçado, né? Que essa pimenta aqui você encontra, né? No produto japonês aqui, né? Nas lojas japonesas, supermercado, você encontra tabasco. Mas aí, agora que eu não sei. Essa tabasco é do Brasil, é? Que aqui tá em japonês, aqui atrás, né? Mas é tabasco, tabasco é brasileiro, não é, gente? Ah, Maria. Não tô sabendo mais nada. O tempo vai passando no Japão e eu tô esquecendo meu português. Tô esquecendo tudo, gente. Nem o japonês, nem o português, olha. Comer agora coxinha com pimenta. Olha o final das contas aí, gente. Olha. Olha como ficou a gordura, gente. Depois que eu fritei, né? Fritei dois pacotes de mandioca. Depois fritei a coxinha. Olha como ficou o óleo. Gente, essa coxinha é maravilhosa. Ela é uma coxinha careca, tá? É coxinha careca. Eu já dei o nome pra coxinha. Coxinha careca. Tá vendo como ela é carequinha? Porque se ela não fosse carequinha, aqui dentro da gordura ia ficar tudo suja a gordura. Olha, gente. A única coisinha que ficou ali, aquela... Foi aquele, né? Olha ali no fundo aí, esse marronzinho, tá? Nossa, mas olha, a gordura vai dar pra aproveitar em outras coisas aí. Olha que linda ficou a gordura. Gente, é por causa da coxinha, ela é careca. Coxinha careca no Japão. Nossa, a fritura ficou linda. Eu não sei por causa do vídeo, tá, gente? Esse lado aqui, ela ficou mais escurinho, né? Que foi a segunda rodada que eu fritei, tá bom? Esse aqui foi a primeira rodada, mais clarinha. Então, esse aqui, o mais escurinho, é porque a gordura já tava bem quente mesmo, tá? Mas ficou frita, sim, por dentro, tá? Olha, gente. Que prato lindo. Esse aqui é Brasil, galerinha. Brasil, aqui no Japão. Tá bom? Olha, gente, quem gostou desse tipo de conteúdo, de vídeo aí, por favor, comente. Se inscreva no canal, tá? Deixa bastante like aí pra fortalecer o canal, tá? Que aí, eu vou vir com muitas coisas gostosas aqui do produto brasileiro aqui mostrar pra vocês, tá bom? E com certeza, né? Não é só brasileiro, não. Porque japonês adora, tá? E aqui em casa tem um japonêsinho aqui, que ele adora essas delícias brasileiras, tá bom, gente? Tá? Então, quem gostou, já sabe, comente, deixa bastante like pra fortalecer o meu canal, pra ver se cresce esse canal, porque ele não quer ir pra frente não, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Mas aí, eu peço pra vocês, tá bom? Colabora aí, tá? Pra quem, né? Quem sabe, né? Tudo vai dar certo. Eu tô aí, cada vez que o canal começar a crescer aí, cada vez mais eu vou vir trazendo vídeos assim pra vocês, tá bom? Mostrando as nossas delícias aí do Brasil aqui, né? No Japão, tá? Eu sei que os brasileiros gostam, né? Adora comida brasileira, nossa comidinha brasileira. E o japonês também, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem aí desse tipo de conteúdo aí do canal aí, dos vídeos, tá? São as delícias, né? Aí eu venho aqui trazer mais coisas deliciosas aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Bye! E até a próxima, tá bom? Agora é só saborear, tá, hein, gente? Tá bom, gente? Vamos saborear aí. Lindo, né? Nossa, maravilha! Olha, meus amores, olha que lindo! Olha, gente, olha que delícia! O que temos pra hoje é isso aqui, gente. Coxinha de frango. Olha que lindo! E aqui tem mais, mandioca frita. Olha! Poder saborear umas delícias dessas aqui no Japão é bom demais, não é não, gente? É muito bom. E pra acompanhar nossa coxinha, ó, pimentinha. E o nosso famoso pãozinho de queijo. Só tem quatro. Olha aqui, olha. Olha a textura, gente. Nossa, que delícia! Olha, um cafezinho, hein? Hum! Olha! Com cafezinho. É muito bom. Bom demais! Vou roubar um pedacinho. Hum! Que bom! E agora, eu sou deliciada. Hum! Vou abrir aqui. Vamos abrir juntinho, tá, gente? Oh, meu Deus! Olha! Nossa, olha! Nossa, a pessoa que faz uma delícia dessa, né? Olha! Tem uma mão de fada, gente! Uma mão de fada! Porque, olha, não é fácil, né, gente? Não é fácil fazer salgadinho, enrolar salgadinho, entendeu? Não é fácil. Eu sei que eu já tentei fazer aqui no Japão. Quando eu tinha paciência, né? Já tentei fazer. Eu sei que é difícil, né? Que não é fácil. Nossa, que delícia! Hum! Pensa nas delícias. Ai, a pimenta tá... Só uma gotinha, né? Uma gotinha não. Três gotinhas coloquei. Hum! Nossa, bom demais! Nossa, que delícia! Minha janta hoje é essa, gente. Não quero mais nada, tá? Quem gostou já sabe, galerinha. Já sabe, olha o dedinho. Ok? Pra fortalecer aqui o canal, tá? Bye! E até a próxima. Fica todos com Deus. Papai do céu. Derrama chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês. Tá bom? E até a próxima. Fiquei com essas delícias aí, dos deuses. Vou encerrar o vídeo, meus amores, aí com essas delícias aí brasileiras, tá? Olha. Olha o recheio, que lindo, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que pena, né? Que eu não posso oferecer pra vocês, mas vai por telepatia, tá bom, gente? Se sinta aí servidos, tá? Olha que delícia. Bom demais. Ó. 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 Amém. Amém.